Eu sou a família Belaracêv, Jai, Ná, Adiev, Chama, Gás, Kényan, Subnawe, Tantandalan, Sini Democracia, Nifiquem Banna na Potencial, La Organizei, Organizei, Ná, Teniam, Nisekul, Saint Michel, Lampage B, Vtô, Na, Izei, Na, Fá, Nama, Kafakan, Hivvar, Nitora Pirinei, Nindinja, Ni, Makaski, Ni, Famerina, Nizai, Tantandalan, Izei. Ní, Tantandalan, Sini Democracia, Nizai, Ngoa, Yipcha Nsav, Tantanalan, Sini, Fikem Banna na Potencial, Oganizei, Nia, Teniam, Makaska, Nantajara Pirinei, Nit Madagascar, Nandijan, Fá, Mélabara, Képschen, Nara, Adiev, Chatenim, Sekul, Saint Michel, Lampage B. Skiar, Chau, Nipcha, Raka, Fam, Nisine, Antun Mar, Matungani, Fikwara, Nara, Poltiket Madagascar, Atakson, Tchangaké, Tchinzom. Nia, t'inventei loupère, Nia, N baitanjan, Ne m'amé, Tchinzom, 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 Tchinzom. Petites réflexions, si je trace mon situation ici, et temps de vie génétique, c'est que c'est ta máfim, na désu ne fait pas, famyaria je me أع τ accès, Eu acho que não é tão importante, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante como eu vou falar hoje, Nós já nos convidávamos muito mais com a gente. Eu sou chamada de Manataz, a gente tem que ser mace na classe, e eu sou pedi a família Belaracêv de �imbra, e a gente vive em casa, e a gente vive em casa. Eu sou o que vocês estão fazendo, porque a gente tem que estar fazendo, que não são os socialistas, não são os progressistas, não são os carregos, mas não é o que a gente não tem. A gente quer dizer, que não é o socialista, eles não têm sido o socialista, mas não é o problema. Isso é o problema. Obrigado.